Graças e paz, meu amado, estamos aqui trazendo a palavra do Senhor para o seu coração nesta manhã em Isaías, capítulo 40, versículo 31 nos diz Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, vão alto como águias, correm e não se fatigam caminham e não se cansam Meu amado Isaías, ele traz uma palavra linda vinda da parte de Deus para o nosso coração quando ele compara aqueles que esperam no Senhor como águia Em quem você tem esperado? Quando você depara com as tempestades da vida, quando você sente o cansaço, como você reage? E nós podemos aprender com a águia Primeiro, quando a águia se depara com a tempestade, ela tenta voar na frente das nuvens Quando ela não consegue, ela encara a tempestade E enquanto ela não passa por cima das nuvens e voa bem alto, ela não para o seu desafio Ela encara a tempestade e voa acima de todos os problemas e dificuldades Meu amado, a águia traz uma lição quanto esperar no Senhor A águia quando chega aos seus 40 anos, ela está vendo que a situação está pesada Seu bico está muito grosso, suas unhas também estão péssimas, não estão muito em condições As suas penas também já não dá aquele tchan no seu voo para encarar as tempestades Ela sobe então para as locas da pedra, num penhasco bem alto, nas alturas onde ninguém consegue alcançá-la Ela arranca as suas penas, ela arranca as suas unhas e por fim ela vai batendo o seu bico nas pedras Até soltar aquele bico velho E ela fica durante um tempo E quando ela acaba de trocar toda a sua roupagem, o seu bico, as suas unhas e as suas penas Ela parte para o seu voo Dá voo muitos maiores do que você pode pensar E ela tem mais ou menos mais 30 anos de vida pela frente Meu amado, pega essa lição em águia quando chega até o momento da sua morte Ela tem uma morte mais digna Você nunca vai achar uma águia por aí morrendo em qualquer lugar Ela morre no tempo certo Ela sobe novamente para o penhasco E ali ela morre e descansa em paz Então por causa disso que traz agora uma lição para nós De esperarmos no Senhor De renovar as nossas forças diante do Senhor Talvez está no momento de você ir para o penhasco, para uma loca de pedra Trocar o seu coração Lançar sua ansiedade sobre o Senhor Buscar o Senhor Talvez você é alguém que não consegue voar ao É o momento de você ir para a presença de Deus De você voltar para Deus De você ter comunhão com Deus E poder ter a vida de águia E poder um dia, quando partir para a eternidade Partir no tempo certo No momento que Deus Tem um momento que Deus deseja que você esteja com Ele Então meu amado Faça aquilo que Deus deseja na sua vida Volte-se para Deus Torne-se como uma águia na presença dEle Voe bem alto Corra Não se cansa Não se fadiga Caminha Na presença do Senhor Que Deus o abençoe Se gostar desse vídeo Compartilhe com seus amigos Dê o seu like E não se esqueça de inscrever no nosso canal PR. Danilo Nunes